Bom dia, eu sou o Duca. Bom dia, eu sou a Frida. Bom dia, eu sou a esposa do Duca que ouve o pagode de manhã. É que eu acordei com essa música na cabeça hoje e aí eu precisava ouvir ela pra tirar ela da cabeça. Bom, a Naomi tá tomando banho. Eu, como o papai desse lar, recebi um convite no shopping parque da cidade pra uma sessão de cinema pra assistir O Rei Leão na sala Kinoplex Platinum. E assim, daí foi muito legal porque eu pude estender esse convite pra outros papais também que fossem levar suas famílias, outros cinco papais. E a gente vai estar indo pra lá agora, pro shopping, pra assistir o filme. Beijo. Ah, bom dia pra você também. Oi, eu sou a Naomi e a gente tá indo assistir O Rei Leão no shopping parque da cidade. Já são 10h10, era pra chegar 10h e a gente odeia se atrasar, né? Mas o filme começa às 10h30, então acho que pro filme a gente não vai se atrasar não. Mas a gente acabou de chegar no shopping. Meu, São Paulo é surreal, é tudo muito longe. A gente levou o quê? 30 minutos. E a Naomi nunca assistiu O Rei Leão. Né, Naomi? É. Vai ser a primeira vez que ela vai assistir. Sim. Bem-vindos ao cinema. Cheio de crianças e família. Legal. Pegaram uma pipoquinha. Vou pegar. Olá, que lindo dia. E aqui, atraso? Não, calma aí, e o outro? Você vai deitar. Caraca, velho. Faz o seu também. Que sal é essa? É a Quinoplex, é chiquérrima, né? Caraca. O que é pra vir aqui? Patrãozão, hein? Tem um patrão, né? Essa aqui é de patrão, hein? Shopping o quê mesmo? Parque da cidade? Parque da cidade. E o arroba não será isso? O arroba é... Underline, hashtag, parque da cidade. Underline, hashtag... Desculpa, calma, começa de novo. É... Arroba... Arroba, underline, parque da cidade. Que bom. E aí, meu amor? Gostou? Foi legal, né? Muito legal. Muito bem, mas sempre foi legal. A gente saiu do cinema e a gente tá andando pelo shopping aqui, no parque da cidade e a Naomi está no paraíso. Ela não pode ver uma folhinha de papel num cantinho que ela já entra pra ver o que que é. E tá se esquivando. E pra bisbilhotar. Olha esse. Olha que bonitinho. Esse. 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 A gente já assistiu o filme O Rei Leão no cinema. Já cumprimentou a galera, os convidados do Duca que foram lá. Daí a gente saiu do cinema. A gente cumprimentou todo mundo. A gente fez a foto e a gente vai mostrar pra vocês a galera que foi com a gente. Aqui, ó. E aí agora a gente veio num espaço que tem aqui dentro desse shopping, parque da cidade, que é de jogos, né? Que jogo é esse que você escolheu? É um jogo de quê? É... Enigmas. É, a gente tem que resolver os Enigmas. Eu também peguei um. Outra coisa também que aconteceu legal, né? Mas, mais uma vez, a nossa timidez, né? Não nos permite. Eu acabei de conhecer pessoas que são de canais que eu sigo. Eu vim assim, venci a minha vergonha e fui até eles lá, com um sorrisão no rosto e conversamos bastante. Gente, galera, muita gente boa. O Oli, do canal Oli Dasha, que é um canal muito legal porque tem curiosidades, assim, da dinâmica do casal, pelo fato do Oli ser brasileiro, a Dasha ser russa. Daí tem o Alexei, que é um francês, que mora no Brasil. E o Instagramer, que seria isso, né? Que é o Papai Urbano, que é, tipo assim, é um novo... É o dia a dia do pai. É o cotidiano do pai, né? Então a gente conheceu, pô, galera, a gente boa demais, conversamos bastante aqui. Uau, não acredito, velho. Ela ganhou de mim, sem querer. Eu nem percebi. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Que novo, velho? Não, sério, sem sacanagem, eu não tô fazendo câmera. Foi sem querer, falta de atenção. Não quero mais jogar. 2 a 0, não vou me... Vamos lá. O gravador. Ai, meu Deus. Quando a polícia ligou um gravador no local do crime, ficou claro que o homem havia sido assassinado. Certo, é isso? Certo. Eu já sei. A história é o seguinte. As pessoas chegaram numa sala e ligaram um gravador e ouviram uma conversa e a conversa narrava o assassinato. Nossa, ideia da cara. Nossa, vai ser difícil essa. É? Posso mudar? Vamos lá, outra. A história era a seguinte, ó. O homem tinha em mãos um revólver. À primeira vista, aparecia um suicídio. Porém, quando a polícia ligou o gravador e ouviu uma mensagem de despedida seguida de um tiro, estava claro que alguém havia rebobinado a gravação para aquele ponto específico e, portanto, não poderia se tratar de um suicídio. Ah, é? Porque como assim rebobinou? ia ser o maior rolê, assim. Vou tentar de novo, tá? Tá. Ganância mortal. Ai, meu Deus. Verde. Vai, Naomi. Meu, vamos lá. Verde também. Uhum. Marrom. Eita, pleura. Marrom. Marrom. Segura, por favor, alguém. Amar... Amarilho. Eu vou me lascar. Vermelho. Yes. Amarelo. Ela puxa com tudo. O nome é doida. Qualquer um que tirar daí agora cai. Esse daqui não. Será? Vamos olhar. Vermelho. Esse aqui não? Acho que não. Verde. Ah, eu acho que eu... Tá cada vez mais claro que eu vou perder. Verde. Verde. Tem essa giradinha aí? Opa, não vou perder não, hein? Ah, vou sim. Não vou. Caralho, tava muito. Eu vou muito. Yes. Foi você, então. Você foi o último. Você perdeu. Perdi com um delayzinho. Ó, você pode jogar qualquer carta azul. Certo. Não pode jogar alguma cor que não seja azul. Tá. A não ser que seja até o mesmo número. Qual é que você é? Vai em sentido horário? Você. Vai. Quem sou eu agora? Você é. Quem embaralhou esse jogo? Amarelo. Eu. Tá tudo... Parece que tá um degradê. É. Caraca, né? Você. Um novo. Comprar dois. Ninguém risificou isso. Ah, não? Quando você tá só com uma carta tem que falar um, né? Comprar dois. Não pode. Verde. Putz, ela tinha verde. Aqueles caras que viram a mesa, assim. Bom, o Duca entrou numa entrada errada aqui e nós estamos entrando na Rede Globo, gente. Será? Ou será que aqui não é uma rua que dá pra sair? Mas é bonita a entradinha, olha. Cheio de florzinhas ali. Pois é. Isso a Globo não mostra. Essa daqui é a região sul de São Paulo? Sim. A gente bora numa zona leste que quase divisa com o ABC ali, com o São Caetano, né? Que é a Vila Prudente. Aqui é a zona sul. Longe, cara. Longe de casa, né? Mas é uma região bem bonita. Essa aqui é onde a gente tá. Nossa, muito. Cadê minha amigona? Cadê minha amigona? Pô, você nem foi lá receber a gente. Você nem foi lá receber a gente. Pô, a região é uma mocinha. A gente acabou de chegar em casa. Agora dá um tempinho. Daqui a pouco se arrumar porque temos um casamento pra ir ainda hoje. Lá pra região do shopping. Pera, pera, pera. Não tá dando certo. É mais ou menos a região do shopping que a gente tava, né? Sim. E São Paulo é longe, velho. Tudo é longe. E aí? Acho que é isso, né? O filme muito legal. O convite também foi muito legal. O convite do shopping, do cinema. E também ter estendido esse convite às pessoas que me seguem. Ou seja, pra comemorar o Dia dos Pais. Muito legal. E acho que é isso. Foi divertido. E ficamos por aqui, né? Certo? Sim. Então é isso, pessoal. Beleza? Aham. Valeu. Tchau. 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 Tchau.